Eu ia saindo Onde eu ia, ela ia Onde eu olhava, ela estava Quando eu ria, ela ria Não falhava No dia seguinte Ela estava ali no portão da frente Ia trabalhar, ela quis ir junto Avisei que lá o pessoal era muito exigente Ela nem se abalou O que eu não souber, eu pergunto E lançou na hora mais um argumento profundo Iria comigo até o fim do mundo Me esperava no portão Me encontrava, dava a mão Me chateava, sim ou não, não De repente a vida ganhou sentido Companheira assim nunca tinha tido O que pinta sempre é uma coisa estranha É companheira que não acompanha Isso pra mim é felicidade Achar alguém assim na cidade Como uma letra pra melodia Fica do lado, faz companhia Pensava nisso Pensava nisso quando ela ali no portão da frente Me viu pensando, quis pensar junto Pensar é um ato tão particular do indivíduo E ela na hora particular E ela na hora particular é duvido E como de fato eu não tinha lá muita certeza Entrei na dela, senti firmeza Eu pensava até um ponto Ela entrava sem confronto Eu fazia o contraponto E pronto Pensar assim virou uma arte Uma canção feita em parceria Primeira parte, segunda parte Volta o refrão e acabou a teoria Pensamos muito por toda a tarde Eu começava, ela prosseguia Chegamos mesmo, modéstia à parte A uma pequena filosofia Foi nessa noite que bem ali no portão da frente Eu fiquei triste, ela ficou junto E a melancolia foi tomando conta da gente Desintegrados, éramos nada em conjunto Quem nos olhava só via dois vagabundos Andando assim meio moribundos Eu tombava numa esquina Ela caía por cima Um coitado e uma dama Dois na lama Mas durou pouco Foi só uma noite E felizmente Eu sarei logo Ela se sarou junto E a euforia bateu em cheio na gente Sentíamos ter toda a felicidade do mundo Olhava a cidade e achava a coisa mais linda E ela achava mais linda ainda Eu fazia uma poesia Ela lia, declamava Qualquer coisa que eu escrevia Ela amava Mas isso também durou só um dia Chegou a noite e acabou a alegria Voltou a fria realidade Aquela coisa bem na metade Mas nunca metade foi tão inteira Uma medida que se supera Metade ela era companheira Outra metade era eu que era Na-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hela-da-da-da-da-da-da-da-da-da Salve, Luiz Tati! Aplausos